Bom dia pessoal, hoje é sábado, o dia tá bonito, um belo sol, tô indo agora jogar o lixo da obra lá de casa, lá da área Não acabou ainda, mas a gente não pode deixar acumular lá E eu tô trazendo o de quarta e o de ontem, né, de sexta Hoje eu também já coloquei umas redes lá, não tá pronto, mas pelo menos o suporte a montar rede O suporte a montar rede, coloquei, que minha filha gosta, eu também queria ter novamente essa oportunidade Deitar numa redezinha na minha casa Então agora tá lá Tô vindo aqui no local de descarte Depois eu vou pra casa, que eu vou até um dos hospitais de campanha aqui de Brasília Que tem um cunhado meu, que infelizmente ele pegou Covid E já tá desde o dia 25 do mês passado, a gente achando que ele tava melhorando Mas infelizmente ele não tá melhorando, né Aí foi transferido agora pro leito semi-intensivo, quase que UTI Pra poder ter cuidados maiores com ele E tamo indo lá, né, pra poder pegar os pertences dele E agora onde ele tá, ele não pode mais ter contato com o celular, com o documento dele E tá sedado, né, pra poder Mas com fé em Deus, tá toda a família torcendo que ele melhore, né, que ele consiga se recuperar dessa Quem foi inscrito no canal aí, que puder também ajudar aí com energia positiva Eu agradeço, viu gente, porque Só quem já tá, quem tá passando por isso Ou já passou, sabe o quanto é angustiante a gente ter um ente querido no hospital Por enquanto, até o dia de ontem, ele já tava podendo se comunicar, né Porque tava no leito comum, né Aí a situação dele ficou um pouco delicada Aí tiveram que levar ele pra um local mais, com mais suporte E infelizmente ele não vai ter mais comunicação Então tem que aguardar só o, o boletim médico Que todo dia eles ligam pra família, né Mas é isso aí, peço a ajuda de vocês, quem puder Torcer, pedir a Deus por ele, eu te agradeço Beleza, daqui a pouco eu mostro mais coisa Comento outras coisas mais Também quando eu tiver passado no hospital Eu vou também poder dar um parecer maior Pra quem puder ajudar ele com a força do pensamento Tudo de bom, até daqui a pouco Olha ele piscar Pois é, pessoal Já tô aqui no hospital já Minha esposa foi lá pra dentro pra falar com a assistente social Pra poder pegar os pertences desse meu cunhado O nome dele é Paulo Sérgio Aí vocês aí, quem puder Galpe de, ó Um pouco de energia, né Positiva É pra direcionar o Paulo Sérgio Beleza, gente? Olha as ambulâncias chegando Não para de chegar a ambulância Infelizmente Mas se elas tão aí, pelo menos tá dando assistência pra Quem precisa, né? É o hospital de Ceilândia Aqui em Brasília Aí ela já tá lá na recepção Já entrou em contato com a assistente social E tá aguardando ela vir pra poder Entregar os pertences dele E dar mais algum parecer, né? Apesar que hoje, seis da manhã, eles ligaram, né? Eu não sei se lá pra cá já teve alguma alteração Normalmente é de seis em seis horas Eles dão o parecer às seis da manhã Meio-dia e às dezoito, normalmente Mas vamos ver, né? Tamo aí aguardando Tamo na expectativa aí De melhoras dele, né? Apesar que tá muito cedo, que ele foi transferido ontem, né? Mas pra Deus nada é impossível, né, gente? A esperança é Que ele melhore, é muito grande Um pouco aí da carroceria e do caminhão Todo esse material que a gente utiliza Tirando esse daqui, que é o dos entulhos, né? Que eu tirei Mas tamo aí na Na expectativa Coração apreensível Todos Apesar de eu ser cunhado Convivo com ele Desde 97 Isso é, muitos anos, né? Então daqui a pouco a gente Fala mais alguma coisa com vocês Beleza, gente? Tudo de bom Olha o sol pra vocês Quero dar só boas-vindas E até daqui a pouco Olha aí, pessoal O andamento da Reforma aqui da área Faltando uma pedrinha ali Porque ali ficou Muito fundo Precisou fazer esse enchimento E no dia ele não tinha secado Então não dava pra Dar continuidade Aqui também Aqui também Essa parede já foi feita Essa aqui Que vocês já tinham visto E ficou faltando Essa aqui Junto com essa aqui também Que ficou faltando Ficou faltando Esse acabamento aqui Dos vitrores Que ele vai fazer também Na terça-feira Agora é só terça-feira Que ele vem Mas já deu outra cara, né? Como já as coisas Já estão diferentes Já tem a rede Eu já tirei um cochilo Hoje aí Olha o meu amigo O Schwarzenegger Schwarzenegger Tudo bom, meu filho? Minha filha também Já deu uma balançada aqui Olha o meu amigo Da arte aqui Oi, meu filho Psiu, psiu, psiu Porque a máquina Estava ligada Ela é Que lava e seca Então ela estava secando Está bem quentinha ali E ele que não é besta Está lá, né? E meu cunhado Ele suspenderam A sedação dele Porque ele estava assim Groga, né? Porque também A medicação um pouco Mais forte E lá fizeram Uma chamada de vídeo Com o meu Com os irmãos dele, né? Aí mandaram uma foto dele Vou tentar colocar Para vocês aí É a primeira vez Que eu vou tentar Fazer isso no vídeo Mas se eu conseguir Eu coloco Beleza, gente? Tudo de bom Devo colocar no final Vou colocar na abertura Do vídeo Eu em frente A O hospital de campanha, né? Da placa E depois Mostrando Ele já No leito lá Beleza? Obrigado por estar Compartilhando aí Acompanhando nossos vídeos Bem-vindo quem se inscreveu E brigadão por tudo Tudo de bom Bom resto de sábado Bom domingo para vocês E até a próxima Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima